Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, sejam todos bem-vindos, desde já quero agradecer a companhia de cada um de vocês que estão presentes aqui, que estão acompanhando os nossos vídeos, muito obrigada de coração, quero convidar você se é novo passando por aqui que se inscreva, se você gostar do vídeo, por favor deixa o joinha que é muito importante, deixa o comentário aqui abaixo, compartilha também o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal. Então eu vou estar gravando hoje um vlogzinho aqui do nosso dia, eu e a mãe, vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar fazendo no nosso dia de hoje, hoje é sexta-feira e aí eu estou iniciando o vídeo de manhã e vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo, peço para vocês que acompanhem até o final, para vocês verem aí o nosso dia aqui na roça, então é isso aí, bora lá para o vídeo comigo. Olha gente, então o Marconi vai tirar aqui o caixa de banana, não é Marconi? Olha aí, tem bastante aí, já está caindo, porque essa daí é chamada de banana d'água, olha o tamanho do caixão, mostra aí Marconi. Aí tirou e está aqui, ó, as pananas, depois a mãe vai tirar assim, né, do caixa para dividir, olha aí, ó. Ali, ó, pipoca. E aqui está a flor do deserto da mãe, que está muito linda, gente, olha aí que coisa mais linda que está, ó. Brotou aqui e está muito bonita. E aqui a mãe está, já preparando aqui o almoço de hoje. Mãe? Oi! Estou aqui, minha gente, fazer hoje um baião de dois, de novo, porque aqui a gente já gosta desse baião. Mãe, mostra aí o que nós ganhamos hoje. Ah, pois é. Hoje rei um rapaz lá de Vitupitar, diretamente deixar sardinha para a noite aqui. Aí, a sardinha. Sardinha salgada. Com a gente. Aí, para quem gosta de sardinha, torradinha, fritinha bem sequinha, é muito bom. Tem essas aqui e tem mais essas aqui. Pega aí, mãe, para mostrar. Deixa eu virar aqui, fica melhor. Aqui é a pesquinha, mas eu salguei para empinhar, para fazer os campinhos. Olha aí. Mostra aí, mãe. Mexe assim, ó, para ver aí. Ai, está salgado demais. Olha aí, gente, que maravilha, ó. Aí, morena, minha irmã em São Paulo, ó, se tivesse porque eu mandar para tu, agora já ia mandar para tu, ó. Gosta de comer, farinha. É bom demais. Sardinhazinha frita com bainhãozinho de dois. Aí, eu vou lavar lá na maré para... para não colocar os ativos. Mãe, aí tem mais de 100, tem? Tem mais. Hoje tem. Cada um também... acho que aqui é um cento, ó. É. Aqui é um seco de sardinha. Cada trouxinha dessa aí, gente, tem 100 sardinhazinhas, ó. É. Aqui, ó. Nessas pequenininhas, não é, mãe? Não, não é. Porque cada caminho, isso aqui são de 10, né? Uhum. E aí, como a gente mora próximo à praia pesqueira, e aí temos amigos, e aí eles vieram... Graças a Deus, graças a Deus, que Deus é de abençoar cada vez a peça do curral deles, para sempre eles trazerem para nós. E aí, aqui nós comemos, damos para algumas pessoas. A gente divide, né, mãe? A gente divide, né? Sempre a gente está dividindo. Agora, se tivesse como ir para os meus primos lá em Fortaleza, aí era bom, né? Uhum. Aí, ele gosta demais. Pois é. Aí, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem mais umas empenduradas ali, que a mãe deixou para... para secar melhor ali, né? Sim. Aí, aqui, já tem um baiãozinho, o feijão, né? Aí, a mãe já colocou aqui, ó, os temperos, e já vai já já fazer o baião, para a gente estar comendo com a nossa sardinhazinha. E aí, é isso. Aí, a mãe, ela coloca o... em vez de óleo, ela coloca o azeite, né, mãe? É, azeite de coco. Então, eu faço... Para a mãe comer com baião, com peixe torrado, com tapioca. Muito bom. Fica bom demais. Eu já fiz com aquela tapioca, aí eu boto fogo e a goma, aí eu boto óleo. Para ficar melhor, né? Bom, é. Fica bom demais. E aqui, as nossas coisas da roça, gente. A mãe tá aqui, então, ó. Mãe? Oi. Tá... Ficando as sardinhas. Essas daqui, gente, tem... Sem fiato. Frescas essas aí, né, mãe? Aí, eu salvei, aí agora... Ficando pra lavar, pra poder colocar no sol. Olha o tamanho da criatura. Olha, aí aqui, a gente faz assim, gente, ó. Pega um ferrinho, já próprio mesmo, só pra isso. Aí, coloca a palhinha. Mostra aí, mãe. Mostra... Coloca assim, ó. Ficou tipo uma agulha, né? É. Aí, vai e faz assim. Aí, lá no Vitor Pitai, eles fazem um centrozinho, né? São centros, né? De... De dez em dez. Bichinha. Mas aqui, eu boto o tanto que der aqui na palha, caso eu possa. Assim, né? Uhum. Isso é. Eu tava vendo lá, a mulher trabalha, enfiando isso aqui, Carla. Aí, elas enfiam, assim, de milhê, de milhê, de fechar. Aí, eu tava falando, se eu fosse lá, é... Pra empinhar, a Tarreca não enfiar nem em presente num dia. É porque ela já, né, mãe? Já a prática dela lá, né? Igual a mãe, aqui, rapa no mandioco. As vinhas também, pra rapar o mandioco, talvez ela não rapar, né? Do jeito que a gente rapa. Então, como a mãe tá falando, lá tem a pesqueira, né, mãe? É, onde que... É, a casa que bota peixe, né? Chega do mar, Aí, bota lá um monte de peixe. Aí, tem aquelas mulheres que gostam de consertar os peixes. Aí, vão limpar os peixes, né? E, por exemplo, é só andar aqui, que o pessoal gosta muito, é só de comprar aqui. Essas bichinhas, né? Essas sardinhas. Eles vêm de fora, né? Comprar, né? Aí, aí, elas... Elas consertam, aí deixam lá um monte de peixe. Aí, quando é no outro dia, elas vão lá ensinhar. Aí, é milheiro. Elas... Elas ganham pro... É, produção. Quanto mais elas... Né, mãe? Coloca, mais elas ganham. É. Aí, de primeiro, tinha demais, Carla. É a tradição. Mas, agora, quase não tá tendo mais, não. Porque eles... Tem um japonês, acho que... Que ele não compra logo. É. Compra fresco. Pra sair um escarraí. Aí, essas espadas... De primeiro, eram os estaleiros. Não, chega e fecha. Agora, não. Na hora que não chega do mar, ou já punejar, chega logo com os carros. Aí, compra um pouquinho. Fecha. Dizem que é pra fazer ração, né, mãe? Não sei. Ninguém sabe pra que é, não. Sabe que eles contam. É. Tem gente que diz que é, mas ninguém sabe. Mas, ninguém sabe. Mas, os carros estão cheias. Aí, isso aí, botando dentro... É um frio, isso aí. É um caminhão. Aí, isso daqui também. Chega lá. Do jeito que chega, tem grajão, o gão. Não é mais grajão, não. Agora, é caixa mesmo. A nossa própria. É cheia, hein? Carro de mão. Aí, bota tudo dentro. Com friozão. Aí, vai. Ninguém sabe pra exportação. Praia. É. Porque, como a praia aqui, gente, a nossa praia, que a gente chama, né, que é da... A cidade. Ela é uma praia pesqueira. E ela tem uma grande... Produção de peixe. De exportar peixe pra fora, né? Até Fortaleza, né, mãe? É, é. Vai pra... Pra todo lugar. Vai pra Fortaleza, vai pro... Caraú. Caraú é uma praia também. É, a Caraú. Vai deixar lá. E lá já tem outros que pegam. De lá já todo lugar. Uhum. É. O amigo meu falou que vai deixar peixe. Tem a Caraú. Aí, hoje, mas lá não é uma praia? Ele, não, mulher. Mas é porque lá já tem o comprador que compra já pra... Transportar pra fora. É. É assim. Agora, porque ele tá muito... Ele tá morrendo muito feio, né, pra lá. Porque no verão, aí fica assim, o vento, os pescadores, quase não vão muito pescar. Porque ele chega a ser perigoso, por conta do vento. É perigoso, é. Mas no inverno, aí tudo melhora. É muito feio. Agora não tá tendo muito mais não, meu amigo. Não tá louco, foi? Uhum. Pois é. Aí a mãe já... Fez aqui os cambos, ó. Tem bastante. A ratinha tem um bocado marido, né, gente? Esse é muito bom, esse peixinho. A gente gosta demais, demais, aqui. Tem um ratinho com gronlado, hein? Manjou. Pois é, gente. Acompanha aí o vídeo. Achei o pai derra pra rolo, ó, dá pra trabalhar toda, o seu ratinho com... Capioca. É muito bom. A mãe já terminou, então, de fazer os cambos aqui. Aí ela colocou aqui nesse varal, aqui, ó. Colocou nos cambos. Aí ela deixa aqui pra tá secando bem, isso aqui é no sol, ó. Ela deixa uns três dias, né? Coloca, aí quando for a tardezinha ela retira, guarda, e amanhã volta a colocar aqui de novo. Aí fica bem sequinho, ó. Aí a gente seca assim, ó. A sardinhazinha aqui. Que é um costume mesmo, já é costume aqui nosso, de fazer assim, gente, ó. Secar o peixe no sol assim, ó. A mãe fez um café aqui, aí eu vou tá fazendo aqui, então, uma bruaca pra gente tá tomando esse cafezinho com bruaca. Então eu vou tá usando aqui ovo, né, um ovinho, manteiga, farinha de trigo e leite. Tá certo? Eu vou quebrar o ovo aqui, misturar tudo pra fazer aqui a nossa bruaca. Primeiro, gente, eu coloco aqui o ovo e a manteiga, aí eu vou batendo, pra depois eu estar colocando aqui a farinha de trigo e o leite, tá bom? Aí você pode fazer ela o doce ou o salgado, né? Bati aqui um pouquinho, agora eu vou tá misturando aqui a farinha de trigo e aí eu vou acrescentando o leite pra ela não ficar muito mole, né? Tem que ficar numa consistênciazinha boa pra fritar, pra fazer o bolinho. E aqui é muito comum a gente fazer essa bruaca, eu gosto muito de bruaca, pra tomar um cafezinho, fica muito bom. Ficou assim, gente, olha, nessa consistênciazinha aqui, ó. Agora eu vou fritar com a própria manteiga ou pode ser também com um pouquinho de óleo. Eu vou fritar aqui, aí eu mostro já já pra vocês, tá certo? Então eu coloquei um pouquinho de manteiga aqui, aí eu vou tá colocando aqui a massinha, né? E rapidinho ela assa. Olha aí. Olha aí, ó. Já fica assim bem bonitinha, ó. Eu vou tá fritando aqui o restante, aí quando eu finalizar aqui eu mostro pra vocês. Olha, gente, então eu já finalizei aqui de assar aqui as bruaca, ficaram assim, ó. Eu fiz seis. Fiz três doces e três salgadas, né? Quem gosta de doce, come doce. Quem gosta de salgado, come salgado. Eu gosto muito de fazer bruaca pra gente tá tomando com café, porque é rápido, né? E é simples e fica muito saborosa. Leite, ovos, farinha de trigo. E aí fica muito boa. Música E aí, ó. 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 E aí, ó.